E neste domingo você já sabe, é dia de TV Praia e no programa dessa semana você confere Projeto Praia Cidadão nos bairros com diversas modalidades. Tem campeonato interno de tênis e a cobertura da Quintaneja aqui do Praia Clube. Não perca, neste domingo às 10h45 da manhã aqui na TV Paranaíba filiada Rede Record. Eu te espero. Obrigado.